Música Capim da Lagoa já cresceu, amarelo viado comeu Capim da Lagoa já cresceu, amarelo viado comeu Eu me chamo Santina da Silva Coelho Mudei aqui para Colinas em 1951 E eu fui uma criança, eu digo, muito inteligente Sempre gostei de estudar E foi uma infância muito simples, mas que deixou saudade Desde esse tempo eu permaneço aqui, saí há alguns anos Mas para aqui retornei, casei A minha família é toda daqui Eu fiquei viúva com 40 anos, com 5 filhos para criar Pensa o tanto, gente, que eu já trabalhei nesta minha vida Foi uma história que eu acho fantástica Por quê? Eu comecei no Joaquim Tomás como porteira servente Não tinha função definida, fazer lanche, não tinha água encanada Fazia lanche colocando as vasilhas na cabeça, levando lá para o Rio Amécega para lavar lá Trazer água de lá para fazer lanche Se precisasse de merenda, eu era merendeira Se precisasse de porteira servente, era eu Cada dia para mim era um dia E eu fazia tudo com muito carinho E dava tudo de mim Era como se fosse o primeiro ou o último dia de trabalho todos os dias E aí eu fui estudando Fiz graduação Fiz duas pós-graduação Então eu fui professora Fui coordenadora Fui vice-diretora Coordenadora geral Coordenadora de turno Não faltava para mim Quando eu estava perto de aposentar Eu falei, gente Só falta uma coisa para mim aqui nessa escola É a direção Aí fui votada Peguei a direção da escola Trouxe ouro e trouxe prato Trouxe muita coisa boa Canoeiro, canoeiro O que é que trouxe da canoa? Trouxe ouro e trouxe prato Essa cultura A gente sempre fez parte dela Eu já nasci vendo E desde pequena Eu gostei de dançar Hoje é chamado de o batuque da rainha Mas o batuque da rainha É só o evento A dança chama lundu Tirou, ficou só batuque, batuque, batuque Mas a dança Não tem a soça Pois a nossa aqui É o lundu Eu cresci ouvindo a dança Dança lundu O canoeiro, canoeiro Que ele trouxe na canoa Trouxe ouro Trouxe prato Trouxe muita coisa boa O canoeiro, canoeiro Que ele trouxe na canoa Trouxe ouro A primeira vez Eu não lembro Desde quando eu entendi Por mim Que eu já nasci assim Vendo isso Já vendo E a primeira rainha Foi uma tia minha Irmã da minha mãe Ninguém nunca falou pra mim Você vira esse pé Não Só de verde E elas dançavam Era linda Elas peneiravam E eu aprendi assim Sem ninguém me ensinar Eu aprendi vendo A bisavó A avó Dançando Outras pessoas Que dançavam muito Muito, muito E eu ali pelo meio E como eu gostei demais Já nasci ali Já gostava Já fazia parte Eu aprendi A dançar Muito pequena E até hoje Eu gosto muito Já não danço Tanto quanto Mas já dancei Muito bem Olhando Mas eu ainda Sei dançar Se tivermos ainda A chance de prosseguir Pra eles tomarem conta Porque eles vão ser O futuro De tudo isso Então os jovens Eles têm que continuar Porque antes também Eu não sabia Dessa importância Mas dançava Por dançar mesmo Era Tradição dançar E aí a gente Foi tendo a visão De que era Uma cultura riquíssima Queimando Eu fui tema Queimei meu pé Fiquetinho bonitinho Tá querendo voar Só que a pinta de lagoa já cresceu, amarelo o viado pelo cabinho da lagoa e mégis Amarelo é o viacho meu, e a pinta da lagoa já cresceu Amarelo é o viacho meu, e a minha amiga que dói a riqueza Ela morde no pé e de baixo da saia Ela morde no pé e de baixo da saia Joga-a-a-u, pra meu pai beber Vai pra nascer capim, porém já sou meu boi comér Vai pra nascer capim, porém já sou meu boi comér Eu fui tema que me deu certo Eu fui tema que me deu certo Eu fui tema que me deu certo